Então, bom dia em primeiro lugar a todos. Página 11 a 14. Pega o CA. Página 11 a 14. Então, vamos lá. Página 11. Página 11. Letra A. Esse copo que está aí do lado é homogêneo ou heterogêneo? Esse café aí. Homogêneo. Tem certeza? Homogêneo. Heterogêneo. Está misturado. Eu não estou vendo. Olha a espuma. Ah, exatamente. Então, põe aí. É heterogêneo. Vírgula. Por quê? Vocês acabaram de falar a resposta. Põe aí. Pois. Apresenta. Pois. Apresenta. Duas. Fases. Abre parênteses. Professora, que página que está? Onze. O CA. O CA. Abre parênteses. Escreve assim. Café e espuma. Fecha parênteses. Café e espuma. Fecha parênteses. Professor, eu coloquei assim. Heterogêneo. É porque dá para ver a espuma. Dá para ver? A espuma. E o café. Só acrescenta E o café. Tá? Letra B. Indique qual componente dessa mistura é menos denso. Ou seja, que não se misturou. A espuma. A espuma. A espuma. Põe aí. Espuma, vírgula. Pois. Peraí, pronto. Eu tô trazendo aqui. Não se misturou. Pois. Não se misturou. E ficou. Na parte. De cima do copo. Pois. Não se misturou. E ficou. Na parte de cima. Do copo. Ponto. Ó, só eu falo nesse exercício, tá? Só vai me acompanhando aí. É sete. Cruzadinho, tá? Número 1. Constitui a maior parte da matéria à nossa volta. A resposta é substâncias. Número 1. Substâncias. Formam todas as substâncias. Dois. Formam todas as substâncias. A resposta é elementos químicos. Elementos químicos. Elementos químicos. Professora, ele não se misturou na parte de cima do copo. Ele não se misturou e ficou na parte de cima do copo. Ponto. Número 2. Elementos químicos. Número 3. Duas ou mais substâncias em diferentes aspectos. Mistura. Heterogênea. Mistura. Heterogênea. A 1 era substâncias, né, professora? 1, substâncias. E a 2? A 2 é elementos químicos. 1, substâncias. 3. Mistura. Heterogênea. Felipe Franco. Acabei de falar a resposta, de novo. Da 1, da 2 e da 3. Agora, número 4. Duas ou mais substâncias em uma única fase. Mistura. Homogênea. Repetindo. Mistura. Homogênea. 5. Propriedade que as substâncias têm de dissolver, ou não, em outras substâncias. Geralmente é líquido. 5. Solubilidade. B de qual exercício, Guilherme? O Felipe Franco? Não estou entendendo. Primeiro. A cruzadinha é número, não é letra. Acabei de falar a resposta da 5. Solubilidade. Professor, ele está perguntando se o B da substância é mudo. Ah, tá. Sim. B mudo. Repetindo a última vez. Número 5. Solubilidade. 6. Nome dado a toda mistura homogênea. Resposta. Solução. 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 Sete. Última. A água tem essa classificação, pois dissolve tudo. Resposta. Solvente. E vou repetir mais uma vez. Número 1. Substâncias. Número 2. Elementos químicos. Número 3. Mistura. Mistura heterogênea. Número 4. Mistura homogênea. Número 5. Solubilidade. Número 6. Solução. E número 7. Solvente. Eu quero ter solvente com 1 ou com L? Com L. Exercício 8. Para cada item, uma resposta correta. Olhando a imagem aí da letra A. O método de separação é peneiração. A peneira em forma de caixa separa as sementes da casca. Por quê? Porque eles têm diferentes tamanhos ou densidade? Densidade. Não. Separa a semente da casca. Tamanho. Diferença de tamanho. X no tamanho. B. Método de separação. A ventilação. A casca do arroz é levada pelo vento, deixando apenas o grão na peneira. Isso é a diferença de tamanho ou densidade? Densidade. 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 Muito bem. Densidade. Letra C. Levigação. Materiais mais leves do que o ouro são levados pela corrente de água, deixando o metal no recipiente. Tamanho ou densidade? Tamanho? Densidade. O resto vai e o ouro. Densidade. Densidade. Letra D. Filtração simples. O pó de café, que é a borra, fica no filtro, separando-se do café coado. Tamanho ou densidade? Densidade. Densidade. Não. Tamanho. Tamanho. Tá? Repetindo. Letra A, tamanho. Letra B, densidade. Letra C, densidade. E letra D, tamanho. Número 9. Observe a imagem aí. Além, com o auxílio de água quente, os princípios ativos do chá são liberados por uma técnica conhecida como extração. Então, quando eu ponho o saquinho na água quente, ele extrai a essência do chá que tá no saquinho. Professora, você esqueceu de mostrar a pauta? Já mostrei. Qual que é? Eu não peguei. Ah, não, gente. Tudo vai ser postado lá no Google Sala de Aula, tá? Se sabem disso. Mas depois eu mostro, não tem problema. B, perdão, letra A. Que método é esse do chazinho aí? Além da extração, né? Estilação? Filtração. Não, filtração. Letra B. Qual é a função do saquinho nessa situação? Dá sabor? Não. O saquinho. Não, o que tá dentro do saquinho. O saquinho. Qual vai ser a função dele aí? Filtrar. Hã? Filtrar. Na água. Não. Põe aí. Filtrar. Quem falou? Filtrar. Muito bem. Isso aí. Então, qual vai ser a função do saquinho? Põe aí. O saquinho funciona como filtro. O saquinho funciona como filtro. Ele vai filtrar, tá? Repetindo. O saquinho funciona como filtro. Página 13, exercício 10. Associa as colunas aí. Do lado esquerdo eu tenho a situação. Do lado direito eu tenho o método. Então, vamos lá. Preparação do café coado. O que que eu faço com o café, gente? Filtrar tão simples. Filtrar, né? Filtração simples. Número 4. Remoção das sementes de um saco de maracujá antes da bebida ser servida para consumo. Filtração. Não. Sementinho de maracujá. Veneiração. 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 Número 1. Seleção dos grãos ruins de outros resíduos como pedrinha, etc. Da lentilha antes de preparar ele. Veneiração. Ó. Vou separar, né? Ventilação. Número 2. Catação. Separação das folhas do grão de café. Ventilação. Repetindo a sequência. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Número 11. De novo, ele citou o método de separação. O que que você vai escrever do lado na tabela? Ele vai separar o quê? Sólido com líquido, sólido com sólido ou líquido com líquido. Entendeu? É isso que é para responder. Então, vamos lá. Peneiração. Vou peneirar, tá? Vou ler o sólido aí do suco de maracujá. Então, você põe aí a resposta. Sólido. Pode ser traço líquido igual está no enunciado, tá? Ou sólido e líquido, tanto faz. Então, peneiração. Sólido e líquido. Catação. Vou catar feijão aí, das pedrinhas. Sólido e sólido. Professora? Hã? É... A gente também não peneira... O polvilho para fazer a tapioca não peneira... O trigo. Sim. Olha, a peneiração, ela pode ser sólido e líquido, e pode ser sólido e sólido também. Se você respondeu sólido e sólido, está correto. Sólido e sólido. Pessoal, só um minuto, tá? Deixa eu arrumar a bateria aqui do meu celular. O celular não... Quem respondeu sólido e sólido também está certo, tá? Então, vamos lá. Catação. Sólido e sólido. Sólido e sólido. Ventilação. Separar a casquinha da semente aí. Sólido e sólido. Filtração. Sólido e líquido. Repetindo, tá? Feneiração. Sólido e líquido. Quem respondeu sólido e sólido também está correto. Catação. Sólido e sólido. Ventilação. Sólido e sólido. Filtração. Sólido e líquido. Ó, a 12 e a 13. Exercício 12 e 13 é junto, tá? Nós vamos responder a 12. As alternativas que forem falsas, nós vamos arrumá-las lá no exercício 13. Certo? Então, vamos lá. Letra A. Uma cozinheira, ao deixar a lentilha de molho na água, percebe que ocorre deposição dos grãos no fundo do recipiente. O depósito de um sólido na parte inferior pela ação da gravidade é chamado sedimentação. E ficou embaixo aí a sedimentação. Correto? Verdadeiro.